Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas Mota, eu sou especialista em interpretação no saxofone e te ensino a tocar bonito, sem depender da partitura. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o tema Por que eu não consigo criar frases? Bom galera, no vídeo de hoje, eu vou apresentar pra vocês cinco motivos pelos quais você não consegue criar frases. Cinco motivos que te atrapalham e muito a desenvolver essa habilidade. Porque a gente precisa estudar pra desenvolver essas habilidades, tá? Então algumas coisas acontecem na nossa trajetória que acabam impedindo a gente de avançar nesse quesito. Então é sobre esses pontos que eu quero tratar aqui hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o joinha que ajuda o canal a chegar a mais pessoas, né? É um assunto de bastante relevância pra nós saxofonistas. Então, se eu tô ajudando vocês, por favor, vamos ajudar os outros também. Compartilha com os amigos. Se você ainda não me segue no Instagram, arroba lucasmotasax, me segue lá que lá a gente fica mais próximo ainda. Tá bom? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Bom, por que que esse assunto é importante? Primeiro eu quero mostrar pra vocês um vídeo que eu até postei aqui no YouTube, postei no Instagram, postei em vários locais. E a galera gostou muito, porque lá fica mais claro como é essa questão da utilização das frases e tal. É um pedacinho do culto, né? Eu tocando junto com o período de louvor, colocando, disponibilizando algumas frases ali. Então eu quero que você entenda melhor o que que é isso na prática. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legal, né? Então é importante saber que a função do saxofone não é só fazer solo. Não é só estilo K&G ou só estilo covers que tem aqui no YouTube. Principalmente tem muito disso. A nossa função, junto à banda, é fazer esses preenchimentos, complementar o que está sendo cantado, o que está sendo tocado. Então, principalmente por esse motivo, quando às vezes o aluno chega aqui e fala que toca junto com a melodia da música. Isso acontecia muito numa igreja específica, que eu dava aula para os alunos que vinham de lá. Eles falavam, não, porque eu toco junto. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, porque não entendiam a função. A gente vai fazendo recortes, preenchimentos em meio às músicas. Então, já é importante que vocês saibam disso. A função do saxofone não é só fazer a melodia. Não é só cantar a música, tá? Primeiro ponto é esse. Agora vamos lá aos pontos que te impedem, que te atrapalham a conseguir executar essas frases. Fazer essas frases efetivamente nos louvores. Seja tocando com a sua banda, com seus amigos. Primeiro ponto, você não conhece as escalas. E quando eu falo sobre isso, eu falo minimamente as escalas maiores. Se você não sabe o que está ali disponibilizado para você utilizar, você não vai conseguir criar frases. Você não vai ter ideia do que fazer. Você vai estar pisando ali no escuro. No escuro, porque você pode, vamos supor, tá? Está em sol maior, onde só tem um sustenido, fácil sustenido. Aí você não sabe. Não sabe as escalas? Você não sabe. Você vai lá e do nada, pum, mete um fá natural. Vai ficar horrível. Vai ficar muito feio. Então, por esse motivo, quem não conhece, não domina as escalas, acaba se ausentando de tentar. Por medo de errar. Óbvio, vai errar mesmo, porque não conhece, não tem o que fazer. Perceba o seguinte. Como são formadas as músicas, as melodias das músicas, né? O cantarolar, digamos assim. São formadas através de escala. Se você pega uma música, por exemplo, Asa Branca. Se for em sol maior, por exemplo. Sol, lá, si, ré, ré, si, dó, dó. Todas essas notas que eu estou dizendo, que eu estou cantando para vocês, são notas que estão disponibilizadas na escala maior da música. No caso, se a música for maior. Se a música for menor, vai estar disponibilizada em um tom menor. Enfim, isso não vem ao caso agora. Entenda que, para você criar frases, você precisa minimamente saber as escalas. E minimamente as escalas maiores em todos os tons. É o mínimo do mínimo que vocês precisam dominar, tá? Segundo ponto, é muito legal e tem a ver com o primeiro. Você até conhece as escalas, mas não sabe o que fazer com elas. Isso acontece muito. Muita gente que chega para mim, Lucas, eu já conheço a escala maior, menor, pentatônica, tal, escala mixolídio, sei lá o que das quantas, mas não sabe o que fazer com ela. Isso por quê? Tem uma defasagem no estudo. A pessoa estuda a escala sem saber o porquê, para que e como. É uma coisa que eu prezo muito, por exemplo, com os meus alunos. Você tem que saber estudar, tem que saber o que você está estudando, por que você está estudando aquilo, o que vai ter de melhoria, para que, aonde você vai usar e como você vai usar. Então, são três pontos que são fundamentais para aprender qualquer coisa, seja no saxofone, seja em qualquer outro instrumento. Então, você conhece as escalas e não sabe o que fazer com elas, não sabe como distribuir essas notas ali para formar aí as frases. Então, existem estudos que te ajudam nessas questões. Vou dar um exemplo de estudo que ajuda. São os padrões, né? Por exemplo, um padrão que eu uso muito com os alunos é 4 em 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, voltando ainda para a Sol maior, quando você pega a escala de Sol maior e você distribui dentro desse padrão, você tem Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá. Lembrando que isso é um dos exercícios que são disponibilizados, por exemplo, para criar frases, para começar. Mas não é tudo, tá? Exige muito mais coisa, muito mais estudo, muito mais padrões e ideias que vão te ajudar. Mas é sim um fator determinante para você não conseguir. A ausência dessas informações faz com que você não evolua nesse sentido. Terceiro ponto. A pessoa nunca se preocupou em estudar a percepção. Engana-se quem acha que você tem o domínio técnico-saxofone, saber tocar rápido, saber todas as escalas, de semi-baixo, caba-rabo, estudar todos os métodos, os métodos Closet, Amadeu Russo, método de jazz, de improviso. Estudar por estudar, só a parte técnica. Engana-se quem vai conseguir criar alguma coisa com aquilo ali. Porque você vai ter, sim, pode ser até muito melhor do que eu, em relação a parte técnica, mais rápido e tal, melhor em articulação. Isso aí, beleza, ótimo, parabéns para você. Mas se você estudar tudo isso e não tiver a percepção apurada, não saber ouvir o que está rolando ali, você não vai conseguir criar frases. Ou vai criar, pode até conseguir, mas vai criar coisas muito mecânicas. Depende de esse criar frases, que eu falo, criar coisas legais, criar coisas interessantes. Então, depende do negócio que a gente chama de feeling. Esse feeling não é um... é óbvio que tem quem tem dom, tá? Mas não é uma coisa assim que vem... nem por osmose. A gente precisa estudar isso. Então, o estudo da percepção musical, você perceber tudo o que está acontecendo, também te ajuda muito nessa questão de criar frases. Até mesmo para você pegar, pescar as frases dos outros. A gente tem muito isso. Você copia para depois distribuir conforme as suas ideias. Então, estude percepção musical. Quarto ponto e um dos pontos mais importantes. Você é preso à partitura, tem medo de sair dela. Você está lendo ali e você não consegue dar um passo fora do que está escrito. Um exemplo bobo. Por exemplo... Dó, dó, si, sol, lá, si, dó. Dó, lá, sol. Eu consigo transformar... Eu não estou nem usando sax, ó. Eu consigo transformar o finalzinho dessa música colocando uma notinha a mais. Uma notinha a mais. Dó, dó, si, sol, lá, si, dó. Dó, lá, sol, lá, sol. Poxa, eu fiz uma pequena movimentação. Óbvio, tem muito mais coisa para fazer, tá? Dá para fazer muito mais coisa. Eu estou dando um exemplo até raso para vocês verem o quão preso a galera é. A galera não consegue. Eu falo porque eu já tenho inúmeros alunos. Eu já vi de tudo. Então, assim, literalmente não consegue sair disso. E é uma coisa teoricamente simples. Precisa... Ah, Lucas, mas por que você deu esse exemplo tão bobo, tão fácil? Porque é algo que a gente precisa começar. Não adianta também eu querer passar para um aluno, por exemplo. Estou dando um exemplo de alunos porque é o que chega para mim, tá, gente? Isso é muito comum. Não adianta querer passar uma coisa complexa que ele não sabe nem o básico, né? Nem sair... Uma pequena movimentação de ir para cima e para baixo. De colocar duas, três notinhas a mais. Isso é o básico, o beabá. E funciona muito bem. Então, já começa a tentar desprender. Como? Depois que já decorou a música, tenta não tocar... Tenta tocar sem olhar para ela. Vai deixando na cabeça. Que aí é até legal porque se você for errar alguma coisa, você meio que automaticamente coloca uma notinha a mais e vai criando esse hábito, tá? Então, tentem já começar a desprender da partitura. Um parêntese muito grande. Quando eu falo isso, não estou dizendo que tocar com partitura é ruim. Não é isso. Você ser preso a ela é ruim. Da mesma forma que você ser preso ao seu ouvido não saber tocar partitura, lendo partitura também é péssimo, tá? Então, eu estou tratando esse problema porque é um problema muito recorrente. A partitura é uma ótima ferramenta para a gente. Porém, ficar preso a ela é péssimo. E quinto ponto, você até conhece as escalas, até tem alguns padrões debaixo do dedo, mas fica totalmente quadrado, né? Ou seja, você não interpreta as frases que faz. Isso soa quadrado, que soa feio, né? Fica sem graça. Você fica até sem jeito de fazer essas frases. Parece que não está encaixado com a música. Parece que não flui. Mesmo com as notas corretas. Mesmo você sabendo o que está fazendo, parece que não funciona para você. É justamente por isso. Você não começa a interpretar o que você está fazendo. Você joga as notas cruas no desenvolver, no desenrolar das músicas. Perceba que naquele vídeo que eu postei, que eu mostrei para vocês, todas as notas que eu estou fazendo ali, eu estou interpretando. Eu não estou jogando a nota crua. Isso faz com que o que eu estou fazendo encaixe na música. É aquele lance do feeling, né? Eu vou sentindo o que está rolando e vou interpretando conforme a música. Eu posso usar a mesma frase. E eu vou tratar isso aqui em outros vídeos. Eu posso usar a mesma frase em diversas músicas com estilos diferentes. Isso também, eu tenho um estudo para isso que eu passo com os meus alunos. É muito legal, é divertido para caramba também. Então, você precisa interpretar o que você está fazendo. Se você vai fazer duas notas, interpreta elas. Coloca um ornamento, dá um vibrato. Coloca uma dinâmica, aumenta e abaixa o volume. Isso vai transmitir mais emoção para quem está ouvindo e vai encaixar mais com a música. Bom, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado demais vocês. São cinco motivos que eu percebo muito nos alunos que chegam até mim. Até em colegas que já tocam também, mas que ficam um pouco presos. Eu já vivenciei muita coisa com vários amigos também que os caras não sabiam sair daquilo ali. Isso é uma coisa que incomoda em vários níveis musicais. Quem está iniciando, quem está no intermediário e quem está já no avançado. É uma coisa que precisa ser tratada, precisa ser falada, precisa ser resolvida. Tá bom? Mais uma vez, eu te peço que você se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.